Tá gravando? Ah, só um detalhe que tu pode fazer na capa do YouTube, como a gente fala de come cotas. Tag estagiário, bota aquele negócio do come come, o jogo aquele. Tá, tá, tá. Só faz teu salve salve aí que o meu trabalho é sem fazer. Vamos lá. Sacana. Sou bem-mandado. O único país, o único lugar que um estagiário manda. Aqui tem coragem. Salve salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E o vídeo da semana é especial, um tema que eu gosto muito chamado come cotas. E presta muita atenção, porque nesse vídeo aqui deve demorar uns 5, 6, 7 minutos mais ou menos. Vai ter pelo menos 3 questões da sua prova. Solta a vinheta, estagiário. Vou fingir que eu não tô bravo contigo. Bravo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. Mas antes da gente falar sobre os come cotas e essa questão de tributação para os fundos de investimentos, eu preciso te lembrar, para você se inscrever nesse canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e também ative as notificações, porque assim sempre tem vídeo novo por aqui, você é avisado e comunicado. E também, para a gente começar uma boa relação entre eu e você, você e eu. E deixa pra lá, e tá tudo certo, o negócio é a música, o amor. Deixa um like nesse vídeo antes da gente começar a nossa conversa. Pois bem, o que é esse tal de come cotas, come as cotas? Vamos lá. Os fundos de investimentos, eles têm uma sistemática de tributação diferente. Primeiro que essa sistemática vale para fundos abertos, não somente. Fundos fechados não têm essa sistemática, mas nos fundos abertos, os mais tradicionais, aqueles que têm as prateleiras dos bancos normalmente, ou das corretoras, né? Esses fundos abertos têm uma antecipação do imposto de renda devido. Como assim? Pensa comigo no seguinte, tá? Meu, eu compro lá um título, né? O CDB, por exemplo, e eu só vou pagar imposto de renda nesse CDB se eu resgatar ou se esse CDB chegar no vencimento. Nos fundos de investimentos, quando eu compro, quando eu sou cotista, quando eu compro um fundo, eu sou cotista desse fundo, comprei uma cota desse fundo. E a cota não tem vencimento nos fundos abertos. Você compra a cota de um fundo e o fundo compra ativos. Esses ativos têm vencimento, ok? Mas eles vencem lá dentro da carteira do fundo, não vencem pra você. É mesmo, é? E eu, quando eu compro uma cota, ela não tem, vou repetir, data de vencimento. Então o governo falou assim, caramba, esse cara aqui pode ficar 50, 80 anos com essa cota de investimento e nunca vai me pagar imposto. Não, não vou aceitar isso, não. Eu vou querer que ele me antecipe semestralmente o imposto de renda devido. Meu Deus do céu, como assim, Lucas? É isso mesmo? Então a sistemática do Come Cotas, ela é uma antecipação semestral do imposto de renda. Mesmo que você não resgate, de novo, não tem vencimento, e se você não resgatar, a cota não tem vencimento, e se você não resgatar, você não pagaria imposto. O governo então antecipou. Vai me pagando antes, vai antecipando uma graninha aí pro governo. Isso que é o Come Cotas. Ele acontece, essa antecipação semestral, em dois meses. Olha o macete aqui, maio e novembro. Novembro, é só você lembrar de finados, a gente homenageia aquelas pessoas que não estão mais aqui entre nós em novembro. Então você lembra de um evento, morte é ruim. E maio, mês das noivas, mês que se casa. Então você lembra de morte e casamento, né? Que é esse... Corta essa parte, sajado. Minha esposa não pode ouvir isso, mas... Se fodeu. Morte e outra morte, né? O casamento. Então, maio e novembro, as duas mortes de uma pessoa são os meses que acontecem o Come Cotas. Dois meses chatos, né? Os meses ruins. Pois bem, voltando aqui. E se Come Cotas, ele olha só, come as cotas. Ele vê quanto você deve de imposto, né? Lembrando que o imposto de renda incide sobre o seu ganho de capital, sobre o seu lucro. Ele vê quanto você deve de imposto e tira em cotas, ó. Come as cotas. Então, ele reduz o número de cotas. Só que a gente deu duas questões de prova, tá? Reduz o número de cotas. O valor de cota continua o mesmo, mas ele te tira 0.00x cotas. Então, ele reduz as cotas. Come as cotas, tá? Também precisa te dizer que a gente tem aí, para tributação de fundos de investimentos abertos, três classes, né? Fundo longo prazo, fundo curto prazo e fundo de ações. O Come Cotas no fundo curto prazo é de 20%, sempre 20%. Depois você paga mais ou, eventualmente, só os 20% que você já pagou pela antecipação. No fundo de longo prazo, o Come Cotas é de 15%. Então, curto prazo, Come Cotas de 20%, questão de prova. Longo prazo, Come Cotas também semestral de 15%. E fundo de ações que não tem Come Cotas. Fundo de ações você só paga, aí sim, no resgate. Então, vamos lá. Fundo de curto prazo, Come Cotas de 20% em maio e novembro. Fundo de longo prazo, Come Cotas de 15% em maio e novembro. E fundo de ações, Come Cotas de, 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 olha o Pega Ratão, zero. Não tem Come Cotas em fundo de ações que você paga somente no resgate. Então, Come Cotas, uma antecipação semestral do imposto devido em maio e novembro, sempre pela menor alíquota possível. Então, no curto prazo, 20%. No longo prazo, 15%. E não tem no fundo de ações, só paga no resgate. E essa é a grande dica desse vídeo de agora. Pelo menos, ou mais, tá? Três questões de prova. Você não tem mais nenhuma dúvida sobre Come Cotas. Então, agora é só deixar mais um like. Mais um like não dá, mas deixa o seu like se você não deixou. Eu tô vendo, hein? Queima, queima, queima doido. Que bom! Quem não deixou like, eu tô vendo, hein? E te espero na quinta-feira que vem, ó. Back, 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 back. Come Cotas. Super beijo pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um resumo pra vocês. Beijo. Fui. Tchau. Tchau.